Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, na primeira vez, eu vou jogar Pou! Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo! E... solta logo a intro, galera! Aqui já soltou a intro, tá, vou cuidar do Pou aqui, tá? Ele tá com muita fome no começo, né? É um jogo bem um pouquinho antigo, sabe? Banheiro. Tá, nossa, que legal! Tá, deixa eu jogar aqui a água, pra ele parar o cortadinho. Tá, agora bebeu poção. Ele não quer! Jogou um pouquinho de jogo, galera. Meu Deus do céu, eu tô muito ruim! Meu Deus do céu, galera, eu perdi a moeda. E eu... Tá, vou jogar outro jogo. A comida. Ele precisa comer batata frita, melancia, tudo que tiver. Menos por queira, que faz mal. Não tô falando de doce, não. Tô falando de DVD, sapato, não pode. Itens que não são comida. Aí, ó, ó. Ele não pode comer, você não perde o desafio. Chocolate, delícia. Morango, que é nojento. Eu já experimentei pela primeira vez. Tá aqui, galera. E quem gosta do canal, clica no botão de vocês e se inscreva e ative o sininho das notificações. Ah, se inscreva no canal do MNBR. Se inscreva no canal do Luan Vicente e outras séries. Se inscreva no canal da Lice de Diversão, do Quest Neve. E se inscreva no canal do Luan Vicente e outras séries. No-Plan-Games. Felipinho Gamer. Tá? Ai, esqueci como que jogava. Mas eu não esqueci. Essa é a minha primeira vez, galera, jogando porro. ai meu deus eu não vou conseguir Ah não, eu sou muito ruim Ai, eu quase saí do jogo Sem querer, aí eu tinha que voltar Tá, agora é corrida de carro Mais um bichinho dele, aí eu falo Meu deus Ó, e se inscreva no... Ah, esqueci! E se inscreva no canal do Kaique Play! É um canal novo de 2020 que faz 5 meses de abril Na verdade, o primeiro vídeo dele foi em março Tá, agora eu preciso achar outro... Tá... Outro do skate, só que bem diferente E se inscreva no canal do Kaique Play! Eu vou deixar o meu canal do Kaique Play! E se inscreva no canal do Kaique Play! E se inscreva noense ativantemente... E se inscreva no canal do Kaique Play! Ah, rapaz, eu vou tentar de novo. Espera que isso não. Não. Ai, meu Deus. Não, eu tô errando. Despresta atenção, Thiago. Ah, ah. Meu Deus. Galera, eu vou ter que... Ai. Meu Deus. Ah, tudo bem, galera. Vou escolher outro. Ai, esse jogo eu não quero. E galera, me ajuda a chegar na meta de 300 inscritos, tá bom? Tira a porta. Ah, tu não, não quero. Deixa pra lá. Tá, esse. Pronto, consegui. Na primeira. Será mesmo? Tem de nada, peraí. Cadê o esse aqui? Ia, acertei. Cadê? Aqui. 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 Ah, peraí. Onde que fica? Cadê o outro aí, galera? Não, ele chega no pé. Meu Deus. Ah, finalmente achei. F... Não tô achando. Finalmente. Oh, meu Deus. Pronto. Peraí, galera. Peraí que eu preciso achar. Me ajuda. Onde tá lá atrás? Aí. N, E, 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 D, E, D, L, E. Pronto. Ai, meu Deus. Preciso acertar mais uma dessas. A bem aqui, galera. Preciso acertar aqui. Peraí. Aqui, finalmente. Não. Aqui. Completei. Essa aqui. Boné. Oh, galera. Esqueci o Boné. Só que pra Boné. Se inscreve no canal do... Ah, não. Boné morreu, galera. Que que eu vou perder aqui. O Lamar. Escreve no canal do Lamar. Morre. Calma aqui. Aqui. Aê. Tô conseguindo. Tô seguindo. C. Cadê o U? Não sei onde tá o U pra ficar. Ah, eu acho que eu peguei. Tá. C. U. P. 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 Meu Deus. C. U. P. 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 O. R. T. H. A. D. Normal. N. O. R. Finalmente. Tá. 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 Tá no meio certo. Não. Tá certo. Certo. Tá de primeira, Luol. Aqui na segunda, na segunda. Ah. Tá, meu Deus. Tá, vamos fazer a próxima partida. Uh. Fazer desse... Ah, meu Deus. Não sei... Eu preciso... Eu preciso... Ah, eu preciso... Acinto. Ai, cala. Eu não aguento. É que eu sei fazer mais o seu boneco, tá bom, galera? Tudo bom. Esponja também. Buh, buh. Vai. Uh. Não, 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 não. Vai, vai. Uh. Ah, perdi o tempo. Que raiva. Tá bom. Vou ficar aqui. Ah, pronto. Anotei tudo no pensamento. Uh. 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 Acertei. Meu Deus. Meu Deus! Aúch, vai caderno! 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 Não, não quero compartilhar! Aúch, vai caderno! 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 Vai caderno! Aúch, 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 vai caderno! Meu Deus! Ai! Tá comida? Tá! Não consegui! Ai, que raiva! Vai caderno! Ai, preciso que consegui Ok! Não não! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Mas,ensei que chegou... Ai meu Deus! Não sei... Tá wake-me! adaptive! Tipo, eu falo entre eles e o só salto, de novo o amarelo aqui pô rosa só um aqui pô rosa aqui não aqui pô rosa aqui pô verde aqui com o amarelo bem aqui pô rosa aqui ai meu deus ae na galera azul na primeira eu preciso acertar azul meu deus é minha cor favorita é minha cor mais favorita antes 2019 eu gostava de vermelho mas me acostumei com azul viu galera rosa ah meu deus tá muito difícil ai não não aqui aqui escapei por um pouco tá muito rápido meu deus aqui aqui eu tô ganhando muito dinheiro ai meu deus vou ver se já tá de manhã galera no pouco vou ver no armário que que tem eu vou colocar um picote pra ele um óculos eu quero um óculos um óculos azul óculos azul eu vou ver quanto que custa hum meu deus quanto dinheiro eu tenho duzentos e vinte e nove eu preciso jogar pra isso tá de noite eu vou dormir um pouquinho galera o povo vai dormir um pouquinho né vai demorar muito vai demorar muito na verdade muitinho muito na verdade hum aqui acertei 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 eu tô quase nos trezentos tô quase nos trezentos e noventa e nove hum hum tô perdendo ai calma galera deixa eu chegar até os ah não vai deixa eu ir pra demorar um pouquinho né ui meu deus eu não preciso de óculos galera vou voltar pra casa tá tá galera se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações beijinhos abracinhos e tchau dorme po meu deus não consegui um óculos ó se inscreve no canal viu hum eu sabia hum não 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 não